Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 15 de agosto de 2021, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A palavra está lá em Salmos 27, verso 3, e não é à toa, queridos, que eu estou reservando esse versículo para esse momento inicial, sabemos que o Brasil vive um momento difícil, um momento que a água está fervendo, e ao mesmo tempo, amados, nós estamos aguardando o arrebatamento, e a gente quer ele para ontem, a gente quer o Senhor Jesus para anteontem, mas nenhum de nós, amados, tem condições de bater o martelo e dizer, vai ser esse ano. Então, nós trabalhamos com probabilidade, queremos que a probabilidade maior seja do arrebatamento, mas precisamos estar preparados caso ele não aconteça também, porque se não acontecer, é esse Brasil aí que a gente vai enfrentar. Os irmãos viram que ontem eu postei alguns vídeos diferentes do que eu estou acostumada a postar aqui, mas eu creio que isso é importante para que a gente saiba como é que a coisa está, né? E eu ia pegar aqui uma foto do Sérgio Reis pedindo aos irmãos, aos intercessores do canal que orassem por ele, e fiquei sabendo de algo que eu fiquei meio de boca aberta. Sérgio Reis é flagrado cometendo crime e pode ser preso a qualquer momento. Aqui. O cantor Sérgio Reis surgiu em falas consideradas antidemocráticas, e é exemplo do que aconteceu com Roberto Jefferson, pode acabar preso. E isso foi 14 do 8, foi num site, só um minutinho, esse aqui, que não dá para aparecer, é TV Foco. Então, tá aí, irmãos. Ok, aqui tem alguma coisa escrito sobre isso. Então, amados, eu fui pegar uma foto para colocar aqui, para pedir para os irmãos orarem por ele, porque ele está encabeçando algo que é muito importante. Se ninguém se levantar, o que sobra aí é comunismo, para tomar conta de tudo. E a gente não quer isso, né, irmãos? E então, agora o que já está acontecendo é isso. Então, orem mesmo por ele, porque, como eu costumo dizer, a rapadura está doce, mas não está mole, não. Ok, amados, vamos aqui aos pedidos de oração, são três, é pelo irmão Rogério e família, ainda não tem notícias dele, por favor, irmão Rogério, me passe alguma informação sobre você e sua família. Irmã Denise, me passe informação, por favor, sobre o irmão Oziel, que eu sei que está entubado, e a família da irmã Luciene também está com Covid. Eu não tenho aqui o sobrenome da irmã Luciene, mas é uma irmã que está sempre por aqui. Algumas pessoas da família dela contraíram, ok, amados? Então, vamos aos sonhos. Nesse vídeo específico, eu vou apresentar somente um, e ele fala sobre mulheres vestidas de verde, é da irmã Maria Alves, e ela diz assim, A paz, irmã Gisele, nessa noite que passou, pediu ao Senhor um sonho que mostrasse a proximidade do arrebatamento, e ele me atendeu. O sonho foi curtinho, não me lembro de detalhes, mas o pouco que lembro me deu a certeza que estamos muito próximos. Eu me encontrava num lugar, não posso dar nenhum detalhe de onde era, mas sei que parecia um ponto de encontro, onde todas que chegavam eram recebidas com alegria, e disse todas porque eram todas mulheres, e estávamos vestidas de verde. Como o ônibus verde, a roupa do anjo verde, eu lembro, irmã, foi um sonho do irmão Ricardo aqui, o anjo verde, né, o sonho da irmã Denise Lacerda, o ônibus verde, ok, que vi em outro sonho, e sabíamos que todas nós tínhamos uma missão a cumprir. Era como se tivéssemos sido selecionados para uma missão, e isso era motivo de muita alegria. E acordei sabendo que era o momento do arrebatamento, mas não sei dizer se essa missão é antes ou depois de sermos arrebatadas. Talvez éramos todas mulheres porque estávamos representando a igreja. Maranata. É isso mesmo que eu também acredito, irmã Maria. Então eram todas mulheres porque na realidade estava representando a igreja, verde por uma questão mesmo de esperança, né, uma missão que ia levar a esperança, existia um ponto de encontro, então pelo que eu entendi é que o arrebatamento já tinha acontecido e as pessoas estavam se encontrando ali, e todas tinham uma missão, e detalhe, estavam todos felizes ou todas felizes por conta dessa missão. Era uma missão que gerava alegria. Ok, irmãos, são sonhos e mais sonhos que falam sobre arrebatamento. Deus tem trabalhado de uma forma muito tremenda. E nós, com intervenção ou sem intervenção, continuamos nos preparando e amando a volta do Senhor Jesus. Vem, rei do gesto, para ontem, porque a sua noiva já lhe espera. Maranata. O espírito e a noiva dizem... Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.